Olá, eu sou o Henrique da Escola Parque 2 e estou aqui com mais um episódio do ASCII Bike aí pra vocês. Hoje a gente vai falar sobre gancheiras de forma mais técnica. A gente teve aí a participação do Ricardo da Gantech há umas semanas atrás aqui no ASCII Bike. Hoje a gente vai falar sobre a instalação e a forma correta de instalação pra evitar possíveis quebras aí no ato da instalação e o que você tem que verificar quando for fazer a montagem da gancheira na sua bike pra também evitar o rompimento dela por um problema que às vezes não é da gancheira e sim do quadro. Vamos lá? Bom, o que é a gancheira? A gancheira é essa peça de alumínio que tem como função principal fazer a conexão do quadro da bicicleta com o sistema de transmissão através do câmbio. E ela é de alumínio exatamente pra quê? Pra proteger tanto o quadro quanto o câmbio em possíveis acidentes. A instalação correta dela garante o bom funcionamento de todo o sistema. Além disso, em processos de regulagem do câmbio, o primeiro item a ser verificado deve ser a gancheira. Então eu vou fazer o processo pra vocês verem aqui como faz o alinhamento da gancheira com a ferramenta e vou explicando pra vocês as particularidades dela. Eu vou partir do princípio do seguinte, uma gancheira usada na bike ela precisa ser alinhada? Sim, sem dúvida. Sem dúvida nenhuma ela deve ser alinhada pra começar o processo de regulagem do câmbio. Mas e se eu regular o cabo e tal? Se eu não regular a gancheira, não vai conseguir muitas das vezes chegar em 100% de otimização do funcionamento do câmbio como mando fabricante. Então a gancheira é fundamental pra isso. Bom, essa é a ferramenta que nós normalmente utilizamos pra fazer o alinhamento da gancheira, a ferramenta da Pacto chama DAG 2.2. Bom, inicialmente, primeira coisa que a gente tem que fazer, remover o câmbio, colocar no menor pinhão do K7. Segunda coisa, remover o câmbio pra fazer o alinhamento da gancheira e aí depois a gente reinstalar o câmbio aqui no lugar. O câmbio vai ficar pendurado aqui. Uma vez removido o câmbio, o que eu tenho que me atentar antes de colocar a ferramenta aqui? Se a gancheira tá bem fixada, ou seja, eu tenho que vir com a ferramenta e verificar se os parafusos de fixação estão bem apertados. Caso esses parafusos não estejam adequadamente apertados, eu tenho que verificar qual é o torque que esse parafuso suporta no manual do fabricante da bicicleta ou na instrução que tem no site da Gantec, que comercializa as gancheiras aí pra gente. E dessa forma eu vou fazer o aperto correto desses dois parafusos. Por quê? Porque esses dois parafusos, eles vão ser responsáveis por manter a gancheira fixa o suficiente pra eu conseguir movimentar apenas essa parte da gancheira aqui, ó. Porque essa de cima vai estar fixada pela roda e pelos dois parafusos de fixação. A gente tá falando de dois parafusos de fixação porque é esse modelo dessa bicicleta, são dois parafusos de fixação, mas poderia ser um parafuso, poderia ser três, poderia ser N modelos. O que a gente tem que levar em consideração é se o aperto desses parafusos estão adequadamente feitos, tá bom? Nesse caso, eles estão adequadamente feitos, então agora eu vou instalar a ferramenta de medir, de alinhar a gancheira. Essa parte da ferramenta, ela tem esse parafuso aqui em cima, que libera e prende a movimentação desse cara aqui. O movimento é isso daqui. Uma vez que eu aperto esse parafuso, esse pino não se mexe mais. Então o que eu vou fazer? Eu vou levar sempre como referência a válvula da câmera, tá? Sempre vou colocar essa haste de aço aqui na parte mais plana do aro, ou seja, na pista de frenagem ou até mesmo aros que não tem, que são freios a disco. A parte mais plana dele, que você conseguir identificar, é ali que você vai colocar essa peça encostada. Sem forçar, apenas encostando, eu venho aqui e travo ela para ela não se mexer, tá? Uma vez travada, esse carrinho, ele independe desse parafuso para se movimentar para baixo ou para cima. Então o parafuso está apertado, a haste não se movimenta, mas o carrinho tem a possibilidade de subir ou descer ele. Por que eu tenho que fazer isso? Porque uma vez que eu coloco a ferramenta aqui, quando eu virar ela aqui para baixo para conferir com o ponto oposto, ela não está no centro da roda, ou seja, ela vai criar um pedaço um pouquinho mais longo, o raio, em relação ao segundo ponto. Dessa forma, então, eu pegarei em cima do pneu. E para evitar que pegue no pneu, eu faço essa movimentação com o carrinho para dentro da ferramenta, tá? Então vamos lá, levo lá para baixo, levo a válvula da roda lá para baixo, aí dessa forma eu tenho de novo alinhado a haste da ferramenta com a válvula. Levo o carrinho para baixo. Bom, aqui como vocês podem ver, existe uma distância aqui entre a haste da ferramenta e o aro, ó, tá? O que que eu tenho que fazer? Vamos supor que aqui eu tenha 5 milímetros de desvio. Para eu alinhar a gancheira aqui, eu tenho que colocar no meio disso daqui, 2,5 milímetros mais ou menos. Como é que eu vou fazer isso? Puxo a haste da ferramenta para cima, tirando ela do raio do aro, ou seja, ela vai ficar em um espaço que ela conseguir entrar dentro dos raios. Então, dessa forma, o que que eu vou fazer, ó? Seguro aqui em cima, crio uma forma fixa aqui de segurar a ferramenta para ela não torcer muito, ó, para ela não movimentar a bicicleta junto. E aí eu seguro aqui em cima firme e empurro bem devagar, ó, a ferramenta. Seguro por alguns segundos, solto e faço de novo a reavaliação do espaço. E aí vocês vão conseguir notar, ó, que basicamente ficou metade do que estava aqui, como desvio, ó, tem basicamente 2 milímetros aí, não muito mais que isso. O que que eu vou fazer? Eu solto a haste no parafuso, certo? Encosto ela no aro, volto a travar a haste, puxo o carrinho para cima e levo a ferramenta lá para cima novamente. E junto com ela, a válvula de ar. A válvula de ar. Vou subindo a ferramenta. E aí vocês vão ver que deu exatamente no lugar que deveria ficar. Ou seja, ela está encostando no ponto A e no ponto B agora, da mesma forma. Beleza? Então, esses dois pontos estão alinhados. O que que eu tenho que levar em consideração? É o seguinte, que eu tenho que medir 4 pontos de alinhamento da gancheira. Ponto A, ponto B, ponto C e ponto D, tá? Então eu tenho que medir o vertical e o horizontal de alinhamento da gancheira. Então eu vou fazer o que agora? Venho, desço de novo aqui, solto o pino, coloco a ferramenta aqui, nessa posição, na posição 9 horas aí, mais ou menos. Uma vez liberado aqui, eu encosto o pino da ferramenta alinhado com a válvula, travo novamente, empurro o carrinho para dentro da roda para não criar o raio que supostamente encostaria aí no pneu. Coloco a ferramenta, o pino dela aqui embaixo, a válvula aqui e vou levar a válvula junto com o pino lá embaixo do tubo, tá vendo? E aqui eu tenho a mesma situação de desalinhamento, mais ou menos aí 4 milímetros de distância, tá? Certo? Beleza. Para fazer esse alinhamento, o que que eu faço? Subo o carrinho da ferramenta, empurro por alguns segundos, empurro e seguro por alguns segundos, solto, volto aqui na ferramenta e aí vocês já podem ver que basicamente encostou aqui, não chegou a encostar, tá mais ou menos 1 milímetro de distância, se eu tinha 2, agora não tenho mais nenhum, porque eu encostei a ferramenta no pino da válvula, volto com a ferramenta para a posição C, junto com a válvula. E aí vocês vão conseguir notar, ó, que tá 100% alinhado. É isso aí, galera. Muito obrigado por assistir o canal aí da Escola Park Tool, o Aski Bike. Se tiver alguma dúvida, quer comentar esse vídeo, tem a sua opinião em relação a isso que vocês viram, comente o nosso vídeo, fale com a gente. Com certeza, as suas dúvidas provavelmente virarão aí novos vídeos no canal do Aski Bike da Escola Park Tool. O Aski Bike da Escola Park Tool O Aski Bike da Escola Park Tool